Então nós temos aí, professor, o deputado doutor Confúcio Moura teve uma ideia brilhante para tentar reduzir as filhas do INSS. É verdade, Caco, é uma boa ideia. Vamos ver se a NMP vai concordar. A NMP é a Associação Nacional dos Médicos Peritos Federais. Todos sabem que já existe uma fila de quase 2 milhões de pedidos para serem analisados no INSS. E desta fila, cerca de 700 mil precisam de uma perícia médica. E com todos esses problemas, com aquela paralisação dia 31, depois daqueles dois dias, oito e nove parados, isso prejudicou ainda mais. E o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, ele propõe que a perícia seja feita por um médico particular. Só isso que ele quer. Simples. Realmente é uma boa ideia. Vamos ver se a Associação dos Médicos Peritos vai aceitar. Porque há uma lei específica para isso. Não é tão simples porque tem que fazer uma lei para, pelo menos, em um período, haver essa possibilidade. Não é simples dizer assim, Então, a partir da manhã, vamos fazer a perícia e tudo certo. Existe uma lei que diz que a perícia tem que ser feita por aquele médico perito da perícia federal e assim por diante. Passar por várias etapas para que o cidadão receba o benefício. Mas o que o senador Confúcio, isso foi através de um pronunciamento, ainda não é nenhum projeto de lei. O que ele quer é que o cidadão que precisa da perícia médica, ele pode se dirigir a um médico particular, pagar, ou pelo SUS, fazer a perícia médica e entregar ao INSS. Isso poderia ser feito muito bem, até para diminuir essa fila. Ou INSS, aceitar, por enquanto, este atestado, dar provisoriamente essa aposentadoria ou esse benefício. E depois, como já fez com o BPC, chamar o cidadão para uma perícia com o médico perito. Isso quando as filas diminuíssem. Então, tem como fazer. A questão é, vai se fazer? Mas a ideia foi boa. É do senador Confúcio Moura, MDB, Rondônia. Ele propõe a contratação de médicos do setor privado para realizar perícias para o INSS. Então, o INSS vai e contrata, vamos supor, 100 peritos nos próprios escritórios dele, nos próprios, nas próprias clínicas, nos gabinetes, sem o cidadão se dirigir para o INSS. O médico é contratado pelo INSS, fica no próprio consultório, recebe o segurado do INSS, e daí já dá o atestado ao laudo, informando se esse cidadão tem ou não direito. Não é nem dizer se tem direito, é dizer se o cidadão precisa do afastamento. Porque o INSS, quando ele recebe do perito, ele não recebe dizendo que não foi o perito que me deu a aposentadoria. Não, o perito apenas diz, esse cidadão precisa de afastamento, portanto, diz. E, administrativamente, o INSS pega o que vem do perito e concede o benefício. Então, seria um médico perito fora do INSS. Essa é a ideia que eu acho boa do senador Confúcio Moura. InSS.